Devido ao sucesso da primeira edição do AcreCorte em 2019, realizado pela Acrimat, Associação dos Criadores de Mato Grosso, a entidade lança a segunda edição do AcreCorte 2020. O evento será realizado nos dias 16 e 17 de abril, onde serão mostrados avanços e novas ferramentas tecnológicas que possam contribuir com melhorias no rebanho de bovinos do Estado, e com o objetivo de produzir cada vez mais uma carne gourmet de melhor qualidade. Com o intuito de levar conhecimento e promover a integração entre os pecuaristas, o AcreCorte desenvolve uma série de projetos e iniciativas, dentre eles está o Acrimat em Ação, considerado o maior evento itinerante do Estado, que há uma década percorre as principais regiões produtoras de proteína vermelha. O evento contará com uma feira de negócios, com a participação de inúmeras empresas do setor pecuário, além de workshops, trazendo as últimas novidades tecnológicas disponibilizadas para o desenvolvimento da cadeia produtiva da carne. Na programação está prevista a realização de palestras técnicas focadas na bovinocultura de corte, tratando de mercado, economia, políticas públicas do agronegócio e assuntos tecnológicos. Na edição de 2019, mais de 1.600 pessoas do Mato Grosso e outros estados participaram do evento. Tendo em vista o bom momento que o setor da pecuária vem passando no Estado, a expectativa dos organizadores é superar o número de participantes. De Sinop, Mato Grosso, Waldir Pacheco.